MÚSICA 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 Estamos aqui com a dona Maria Contígio, nascida em 1920 na Barra Longa. E tem longas histórias para contar para nós, não é, dona Maria? Mais ou menos, não é? O que a gente lembra, a gente conta. A senhora nasceu, então, na Barra Longa, numa época que São Gotardo não tinha hospital, não, não é? Não tinha hospital e nem rua. Lá era tudo cheio de mato, a rua ali. A gente passava num trilho. Não tinha carro. Não tinha carro, mas tinha carro de boi, cavalo, não tinha? Tinha, cavalier tinha. Carro de boi também passava. Só não passava automóvel. Não tinha automóvel naquela época. Como é que era quando a senhora era menina? Que lembrança que só tem? Por exemplo, brincadeiras. Brincadeiras. Meu pai fazia uns montes de lenha no quintal para secar, porque usava fogão de lenha, né? E nós brincavamos ali debaixo, fazia casinha debaixo daquela armadilha de madeira que meu pai fazia. Ali fazia o que fazia, comidinha? Não, nós brincavamos. Era de boneca. Meus irmãos faziam carrinho de sabuco para brincar. Lá conosco, pegava as coisas, nossa, lá a gente fingia que era móvel, aqueles caquinhos de coisa, fingia que era móvel. Punha dentro do carrinho de sabuco e levava. Pois é, a família é grande, né? São três irmãos, não é isso? Três irmãos, três irmãos. Quer dizer que tinha os irmãozinhos maiores, menores, para brincar uns com os outros? Tínhamos. Era tudo assim. Além disso, também tinha muito menino na vizinhança? Não, não era muito, não. Porque nós morávamos em frente de uma viúva e um viúvo de idade. Então não tinha, assim, muita criança, não. Tinha mais mocinhas, como a Catarina Rezende, né? Já era moça, já era professora. Pois é, a senhora falou da Catarina Rezende, foi muito famosa professora, né? Foi uma professora ótima, ótima. Não era formada, só fez o quarto ano, primário, e foi ótima professora. A Catarina é irmã do Joanico, filha do Sol, Olimpio Rezende. É, é, isso mesmo. E a senhora foi aluna da Catarina? Fui aluna dela e depois fui professora. Ela me ensinou a lecionar, lá em Guaritas. E eu fui para lá e lecionava lá. Menino de 13 anos eu já era professora lá. É, a senhora de 13 anos dando aula para os meninos e às vezes até meninos grandes. Rapazinho, já, assim, uns 16 anos, mais ou menos. Mas era gente boa, gente educada. A senhora não tinha problema de disciplina, não? Não, nenhuma. Tudo meu de disciplina. Eu era menor do que meus alunos, certos alunos. E eles me respeitavam demais. Me chamavam de Dona Maria. É, me professora, Dona Maria. Pois é, e a senhora aposentou muito cedo como professora, né? Porque aos 20 anos parou, não foi? Não, não aposentei como professora. Eu estou brincando. Mas parou de lecionar, né? Parei, parei. Porque meu marido não quis deixar mais mexer com isso, não, sabe? Nadinho. Ele era meio sistemático. Mas é que a senhora foi funcionária do Bento Ferreira. Ele trabalhou como professora para ele. Foi, foi do Bento Ferreira. E como é que era o pagamento? A senhora recebia na prefeitura em dinheiro? Na prefeitura, é. O Zezé Prados é que me pagava. Ele era o escriturário lá da prefeitura. Não tinha esse negócio de muita coisa, não. Muito protocolo, não. A gente pagava em dinheiro. A gente pagava em dinheiro. A gente ia lá em cinema. Esse Zezé Prados é o mesmo do cinema, Doutor Maria? É, ué. Não sei. Ah, deve ser. É o Zezé Prados e o Clorimundo, que fizeram o cinema. É, então é o Zezé Prados mesmo. Ele mudou para Belo Horizonte há muito tempo. Desde que ele aposentou aqui da prefeitura, ele foi para Belo Horizonte. Eu acho que ele morreu. Doutor Maria, mas a gente vê falar muito antigamente que a escola era, assim, muito severa. Tinha até palmatória. A senhora conheceu isso? Tinha palmatória. Na nossa sala tinha uma vara grande para o professor encostar na parede. Lá tinha uns meninos que não obedeciam bem, sabe? E tinha as palmatórias. Mas eu nunca participei, nunca recebi nada nisso. Quer dizer que saiu da linha, a vara... Funcionava. Às vezes, a aluna lá de trás, ela ia com a vara lá. Dona Silvia Montenegro, que a chamava nossa última professora, ela veio de Belo Horizonte mesmo, porque ela veio e morava na pensão da dona Laura. Você lembra de falar? Já ouvi falar muito ali, ali na Decina, ali na Presidente Vargas, não é? É. Abaixo do toco. Isso mesmo. E ali era da dona Laura. D. Maria, mas voltando ainda um pouco à infância, na Barra Longa, a senhora ficou muitos anos ali na Barra Longa? Na Barra Longa, fiquei. Aquilo ali era tudo uma fazenda, não é? Era uma fazenda. Depois foi formando, fazendo umas casinhas aqui e acolá. Não tinha, assim, direto, não. Sabe, das ruas tudo atrapalhadas, cada um... Hoje ali é o Clube Campestre, um bairro Campestre, não é? Não. É, é para baixo ainda o bairro Campestre. É, o bairro Campestre fica lá na... Antônio Melgás, não é? Isso. Aqui é a avenida, não é? E a nossa era aqui, na Barra Longa mesmo. O fim dela era lá onde mora, onde era do Pedro Bueno. Era da família do Pedro Bueno. É, é. Pois é, mas a senhora conheceu, por acaso, o Padre Ziquinha? Conheci muito. Ele diz que ele morava na Barra Longa? Morava, era nosso vizinho lá. Era vizinho? Era. Morava ele e a família? Família, é. Ele com a família. Como é que era o nome da mulher mesmo? Berta. Eu não lembro o nome dela mais, não. A gente não frequentava lá, não podia, não. Não? E o pai não deixava, não. Mas o povo respeitava, muito Padre Ziquinha. E a família dele também respeitava demais os vizinhos. É. As filhas dele não saíam na rua, ficavam só dentro de casa quando não estavam na escola. Pois é, a senhora conheceu também outra pessoa das nossas origens como cidade, que é o doutor Cunha Lima. Doutor Cunha Lima, é. Era o médico aqui de São Gotardo. Muito. Como é que era o tipo dele? Diz que ele era do Ceará, né? Eu não sei de onde ele era. Ele era assim, muito altivo. Ele não dava confiança em muita coisa, não. Não conversava em muita coisa, não. Só o necessário. E onde que ele atendia? Nas casas. Ele ia nas casas? Não tinha hospital, não tinha nada. Ele ia nas casas. Então, é médico de família. De família, é. De família. Muito bom médico, mas era de família. Bom naquela época, né? Porque o povo também procurava pouco. É, porque a senhora era menina, foi na década de 20, né? De 20 até 30, né? De 20 até 30, aqui na Barra Longa. Pois é. Aí a senhora começou a trabalhar em 1933, quando o prefeito Bento já tinha assumido a prefeitura, né? É, eu já tinha assumido a prefeitura. Mas aí, no princípio, eu não trabalhava para o Bento Ferreira, não. Eu trabalhava lá. Eu ajudava a Catarina Resende, lá em Guaritas. Ela tinha uma escola na casa da irmã dela, lá. Então, eu lecionava no lugar dela. Ela é que me ensinou. Eu fui para lá, depois que eu fiz o quarto primário, né? Quarto ano primário. Eu fui para lá e ela me ensinou a lecionar. Certas contas que eu não sabia fazer, porque antigamente tinha conta de juros, era uma conta perigosa, né? Cumprida demais. E ela é que me ensinou. E ela vinha aqui para São Gotardo. Ela falava que vinha aqui receber, mas acho que ela aproveitava, né? E eu ficava lá. Ela falava assim, eu volto amanhã. Ficava uma semana. E eu lecionando lá. Meninado, tudo me chamando de Dona Maria. Eu era com 13 anos, você imagina. Dona Maria e uma adolescentezinha, né? Só deu conta o recado? Dei conta. Eu aprendi muita coisa com ela, sabe? Aí passei a lecionar. Depois que eu voltei de lá, eu ficava lá na casa da minha irmã, na fazenda da minha irmã. E eu voltei para cá e fui lecionar, lá no Capão do Caçador. E aí a senhora ficou lecionando até casar, né? Aí não era por conta do Bento. É, enquanto o Bento era prefeito. Depois eu saí e fui lecionar em casas particulares, nas fazendas. Na fazenda do senhor do Ivo, então, que era meu sogro, eu lecionei há muito tempo. Eu ensinei a Zilda e o Sebastião Flávio, a Zizinha, a Nen do Zé Flávio. Tudo era filha do... Eu que ensinei elas a ler e escrever, porque eles não gostavam de trazer para cá. Depois que eles mudaram para cá, para os meninos, para a escola, para o grupo, né? Grupo escolar. Pois é, mas então coisas que a senhora viu nesses anos aí, em 1920, por exemplo, A senhora estudou no Afonso Pena, mas não era esse Afonso Pena atual. Como é que era? O antigo. Ele era tão... As escolas tinham tão rigorosas, que era assim, ele tinha um alpendre de baixo e outro de cima, né? O de baixo era para os homens. Tinha o banheiro no alpendre. Só um banheiro no alpendre, lá no fundo. E das mulheres também, tinha um alpendre comprido e tinha o banheiro no fundo. Era só das mulheres também. Menino nenhum passava para lá. É, separado então? Separado, é. Passava sim, só de dentro do colégio, né? Dentro da escola. Mas no nosso corredor lá, por exemplo, nós brincavamos, as meninas brincavam, era separada, tudo era separado nos recreios. Não misturava. Homem e mulher num recreio só. Era meio rigoroso, mas era bom. Foi uma educação muito boa. Qual que foi a primeira professora da senhora? Você sabe quem? Lembra o nome? Lembro. Da diretora? Não lembro, né? Não, não lembro mais, não. Mas é natural, a gente esquece mesmo, né? Eu era muito nova, né? Quando eu comecei a estudar com oito anos, que naquela época era com oito anos que a gente não estava na escola. Com oito anos, né? Pois é, mas a senhora estudou nessa casa antes do atual prédio, depois foi para o prédio atual? É. De lá, e foi inaugurado, nós é que fizemos o graça. Nós tínhamos duas árvores grandes em frente ao grupo, o Afonso Pena, você lembra? Sim. Aquela de lá para o lado ali do... da loja do Tim? Sim. Foi eu e a Zenaide, resende, que plantamos. Nós cuidávamos do jardim, daquele pedaço de lá. E tinha duas alunas, os alunos cuidavam do outro lado, do outro lado da escada. Quer dizer que perto da loja do Tim Prados, é a senhora e a Zenaide que cuidaram. Eu cuidava do jardim e tinha uma árvore, nós cuidava demais, até ela fiquei com pena quando cortou, sabe? Não tem muitos anos que cortou, não. Tem não, tem não. Eu fiquei com pena quando cortou. Elas duraram uns bons anos, né? É, era uma beleza as árvores. Enfeitava o grupo. Pois é, mas nessa época ainda tinha a igrejinha na frente do grupo, né? Tinha. É, tinha. Quando eles desmancharam ali, eu já era moça. É, a senhora não sabe exatamente o ano, não, né? O ano não, não sei. A senhora já era casada. Não. Quando desmanchou ali, era. Era casada, quando desmanchou lá. Porque foi na década de 40, ali, por 45, mais ou menos. É. E nós... Diz que foi o Monsenhor Omar que mandou derrubar, sabe disso? Quando sabe? Não foi o pastor. Foi o Monsenhor Olavo? Não. Monsenhor? O Omar. O Omar. Ah, é. O Omar. É mesmo. Foi boa lembrança. Eu não lembrava dele, não. Agora que me veio. Então, quer dizer que a senhora viu muita missa ali na igreja antiga? A igreja histórica da fotografia, né? É, é. Onde tem uns cavalos assim na frente. Inclusive, a senhora conhece, né? É, até naquela cruz. Eles ficavam assim de baixo, mas não marravam o cavalo na cruz. Não, não. Eles respeitavam aquela cruz. Porque cruzeiro que ainda tem lá até hoje, né? Mas ia juntar muito cavaleiro ali em volta. É, o pessoal vinha da roça, vinha tudo da cavalo, né? Trazia as mulheres na garupa. Doutor Maria, a senhora esteve presente naquela cena lá do ribite? É, eu era pequeno. Ele julgou um cruzeiro grande que tinha lá. De primeira usava carregar aquela cruz na procissão, né? E depois levava e punha. Tinha uma ala por cima, assim, de sualho. E derrubou a cruz no sualho e fez um barulho danado. Gritou bem alto. Ele estava tonto. Gritou bem alto, que era a guerra que estava chegando em São Gotardo. Naquela época falava guerra, né? Não falava revolução nem nada, não. Era guerra. E o povo ficou doido. E saiu tudo correndo. Machucava a gente nas escadas. Lá foi que era confusão. E meu pai e minha mãe nos puseram, assim, encostados no canto lá da igreja e ficaram na nossa frente para não ser atropelados. Eu era menina ainda. E eu ficava com medo, porque o povo tudo correndo. Meu pai falava, silêncio, não tem nada disso não. Cala a boca. O pai falando para a senhora. E o pai pedia a gente. Cala a boca, não fala nada não. Mas fora foi uma confusão geral. Nossa, geral. Os homens estavam a cavalo com uma mulher estranha na garupa. Chegava nas estradas, começava a conversar. Nossa senhora, você não é meu marido? Não, me deu para trás. Foi aperto demais que o povo passou, viu? Você sabe, antigamente o povo tinha medo dessas coisas, porque não havia... Ninguém comentava negócio de guerra, nem nada não. Foi uma revolução que saiu aí. Até meu cunhado foi nessa revolução, o Nelson Rezende. É. É, marido da Lica. Deve ser os mineiros brigando com os paulistas em 1932, né? É, essas coisas bobas mesmo, de antigamente mesmo. Mas eles... Aí quando ele falou que a guerra estava chegando, o povo estava tudo doido, correndo. Atrapalando uns aos outros, caindo gente na escada, gritaria, nossa. Pois é, então quer dizer que essa igrejinha... É histórica. É histórica. A senhora viu derrubar a igrejinha? Não, não vi que eu não morava aqui. É. É. Mas, assim, acho que eu morava ali na... Ah, nós morávamos na fazendinha. Na fazendinha ali pra lá do... Na fazendinha do Mundinho Alves? Não, pra cá. Onde é do Mundinho Alves... Era no Capão, né? É. Do Mundinho Alves era onde era a escola, né? Que eu lecionava. Mas nós morávamos ali onde é do Moisés, sabe quando... Fazendinha do Moisés? Pra lá do Baneário. Nós morávamos ali. Ali era do meu pai. E não vinha assim todo dia na cidade, não, né? Não, não podia, porque eu lecionava, né? A semana inteira. Então, era só... Lecionava até ali de sábado. Pois é, mas essa... Essa derrubar a igreja durou um certo tempo. A senhora chegou a ver alguma coisa, não? Já vi. Tirando a madeira, meu pai ficou nervoso demais quando derrubou aquela igreja. Meu pai não gostou, não. Foi muita gente que não achou bom, né? Foi muita gente. Porque o povo que era muito religioso, né? Pois é, D. Maria, mas já estava fazendo a matriz do Laticá, né? Diz que ela já estava bem avançada, né? Já tinha feito a matriz. Ah, já estava pronto. É, já estava pronto. Estava faltando só o acabamento, né? É, só o acabamento. Eu... Foi lá nessa igrejinha, eu ganhei a primeira filhada. Eu era menina. E chegou um senhor perto de mim e falou assim, nós estávamos assistindo à missa. E falou assim, você podia ser uma madrinha da minha filha? Pode? Falei, olha demais. Nossa, mas aí eu achei que eu estava no mundo da lua. Então foi a primeira entre muitas afiliadas, né? Muitas, muitas. Nem sei quantos. D. Maria, mas então quer dizer que a senhora conheceu também esse nosso corguinho aqui da Confusão, bem limpinho, hein? Cheio de peixe. Muito limpo. Clarinha a água, que era aquela beleza, sabe? E com as pedras, as pedras... Não tinha nem poeira naquela época, né? Porque as pastagens eram tudo... Tudo verde? É, tudo verde. Não tinha poeira. E a minha mãe lavava roupa lá. Nós tomávamos banho lá nesse corguinho. Bebia aquela água. Bebia. É, uma água saudável. Agora, não tinha poluição, né? Não tinha rede de esgoto naquela época. Pois é, a mãe da senhora levava os meninos pequenos, ficava lá... Até ela lavar a roupa toda. Depois que lavava... As nossas roupas, por exemplo, ela lavava em primeiro lugar e depois enxugar. Nos ramos, em cima dos ramos. E a hora que a roupa estava em chuta, ela lavava nas outras e falava assim, agora vocês vão tomar banho, vocês vão almoçar. Ela levava o almoço, pronto. E tinha outras mulheres também com os filhos, né? Não, era só nós. A cada vez era um... Não. Lá era particular que era do meu avô. As outras lavavam a roupa mais em cima. As outras é ali onde é o rodoviário. É onde tinha o tal poção? Poção, é. Lá que era rodoviário. Ali, enchia de mulher. Enchia gente. Vinha gente lá do... Cargueiro, antigamente, que eles falavam, lá do fim do cargueiro, para lavar a roupa ali no coruinho. Era bom, divertido, o povo ria, brincava, sabe? Mas eu fui lá umas duas ou três vezes. Quando estava lavando roupa lá, o pessoal de fora. No poção. No poção. Agora, cá embaixo, era aquela água limpinha, clarinha. Era bom demais. Dá saudade, né, doutor? Demais, demais. Pois é, doutor Maria, e a noite? Como é que é que iluminava? Não tinha luz elétrica, né? Tinha. Tinha? Tinha, mas eram uns postos aqui, acolá. E lá, a luz parecia um tomatinho. Não clareava a rua, nada, não. Pois é, mas e dentro de casa? Não. Não tinha luz dentro de casa, não. Tinha lamparina, de querosene. Era. Querosene. Engaçado. Quando a senhora era menina, né? É, quando eu era menina. Ah, depois, quando limpou, que fez, abriu a rua ali, eu já tinha casado há muito tempo. Só casou em 1940, né? 1940. Pois é, mas o prefeito, o Bento, ele fez a usina de Abaité, né? A senhora... É, lembro. Lembro. Lembro da usina lá, eu lembro muito bem. Pois é, até agora, antes dessa usina, tinha uma geradora de energia? É. Aqui no... Não tinha? Tinha. Aqui no fundo ali. Só conheceu? Não, a gente não ia lá, não queria... Mas só sabia que tinha. Tinha, é, tinha. Meu pai comentava muito com a gente o negócio da usina lá. É onde tinha aquelas plantasinhas na rua, mas era... É, depois da usina do Bento é que melhorou a luz? É, aí ficou bom, aí punha nas casas de todo lado. Aí já tinha dentro de casa? É, já tinha dentro. Era muito bom. O Bento foi um prefeito excelente. É, a senhora conheceu pessoalmente o Bento? Muito, muito. Eles moravam em frente ao meu avô. E de manhã... O avô que você está falando é o Antônio Fidelis? O Antônio Fidelis. Ali é onde é da Brenda hoje. Onde é ali da dona Alta, né? É da dona Alta. E nós íamos assim... Então a senhora era vizinha do seu Bento? Era. Minha mãe morava onde foi da Hilda Batista. Ali nós moramos. É dali que nós fomos assim, mas meu pai adoeceu, né? Fui para o hospício, nós íamos para ali. E minha mãe cuidava muito da gente, né? Educava demais a família porque não podia sair de casa. Você só conheceu o seu Bento, a mulher dele, como é que era? Maria Guilmar. Maria Guilmar. E os filhos? Os filhos eram a Maristela e a... Como chamava a outra? Era mais ou menos da idade da senhora ou não? Menina? Não, não. Mais ou menos. Era mais ou menos da minha idade. Mas as meninas. Agora os meninos a gente nem comunicava porque... Eles eram muito fechados, muito dentro de casa mesmo. E as meninas gostavam de sair na rua. E ele tinha a farmácia do lado, né? Do lado. Para cima um pouquinho. Onde é a casa que foi da Vera. Do Clare de Mundo. Quer dizer que só vinha ele circulando. Ele ia para a prefeitura lá do outro lado? Ia. Onde que era a prefeitura? A prefeitura era ali para baixo do Banco do Brasil, numa casa velha que está desmanchando agora, que era do Zé Domingos. É, foi desmanchada já, né? É, desmanchou, né? Eu não passo ali, não vejo. Para baixo de onde é hoje o Breno? Do Dr. Breno, é. Para baixo do Dr. Breno. Ali, então, o Bento saía da casa dele, descia e subia a rua. Era terra purinha. Pura terra, né? Pura terra. Ali, a rua da prefeitura... Mas ele tinha muito movimento de carro de boi? De carro de boi, de cavaleiro só. Não tinha carro. É, carro não tinha. Não tinha, não. O carro foi o Chico Mosto, Chico Rezende, é que trouxe o primeiro Fordinho aqui para São Gotardo. Ele morava na fazenda ali perto da guarda dos ferreiros, para cá da guarda dos ferreiros um pouco, que era a fazenda dele. E ele comprou um Fordinho. Aqui foi um sucesso tremendo. O dia que ele entrou na cidade, aqui, não era cidade, não, era vila, né? Falava. Foi um sucesso. Ah, eles usavam essa palavra vila? Quando você era menina, foi para a cidade? Eles falavam era arraial, né? Falava arraial. É, arraial. Vou lá no arraial. É, vou lá no arraial. E o Chico Mosto era o mais importante daqui, de volta, né? E ele tinha uma loja, né, Dom Marinho? Depois ele pôs uma loja ali, onde é o Zema hoje. Ali era dele. Tinha uma casa com janelinha de vidro? De madeira. É. Aqueles vidros antigos, aquelas coisas... Dizem que foi um sucesso aquela casa, com a janelinha de vidro, né? É, foi um sucesso. Nossa Senhora. E ali tinha a loja dele? Tinha a loja. E ele era muito importante. Ele veio com esse carrinho aqui para São Gotardo e fez um... O povo, a maioria... Nós estávamos na casa do Coronel Gontijo, que é ali onde é a casa da Vera, da Vera, da Barraquinha, que se fala, né? É. Ali tinha uma casa comprida. Ali era o Coronel Gontijo? Eu, eu... Ele morava ali, porque ele era pai da Toca do Inocêncio. Você viu falar? Ele teve o Hotel São Gotardo. É. E ele, ele que criou meu pai. Porque meu avô morreu, ele ficou pequeno e eles eram três homens. Então, meu avô... Ele era padrinho do meu pai, o Coronel Gontijo. E ele levou meu pai para a gente, criou meu pai. Por isso que ele assinava Daniel Gontijo. E nós, ali, a gente ia lá passear muito. Um dia nós estávamos lá quando eu era menina. Meu pai foi lá conversar com... Ele falava, é meu padrinho. Nós fomos lá para o meu pai conversar com ele. E ele... Tinha um pessoal da roça sentado na sala conversando com o padrinho do meu pai. Quando eu fiz o barulho do carro, teve uns que socou debaixo da cama. Deitou debaixo das camas, de medo. Não sabia o que era, nem o brulhão. Porque o forjinho fazia um barulho estrondoso mesmo. Então, isso não é invenção, não? Aconteceu. Aconteceu mesmo. E meu pai ficava, não, pode, calmar, nem nada, não. Vamos lá para você ver o carrinho. Aí, nossa, fomos lá para fora ver o carrinho. Ele estava na praça? Ele estava subindo ali, em frente à casa do coronel Guantígio. E hoje é a praça ali, né? É a praça ali, era igrejinha, né? Ainda tinha igrejinha. Ali é que tinha o movimento. Ali era o movimento, é. Pois é, mas para a senhora me ajudar até a entender. Do lado de cá, onde é a igreja, tinha o cemitério, né? É o cemitério, o lugar da igreja. Um cemitério com muro de pedra. Fui empiando as pedras e fazendo muro, né? É. E nós éramos meninos, quando íamos enterrar a gente ali, que eles falavam, hoje vai enterrar fudano. Porque não tinha anúncio na rua, não tinha nada, né? Aí nós íamos para lá, subindo nas pedras, lá e sentava lá em cima, para ver o povo enterrar o pessoal ali. Onde era a igreja, a casa do Claremundo, que tudo ali era um cemitériozinho. Um cemitério. Era assim. Era assim. E quando... Aí o Bento que fez essa pracinha aqui... Aí ele levou o cemitério lá para onde é hoje, né? É, para onde é hoje. Que para a época, ele estava muito longe. Nossa, era longe demais. Ixi, a gente nem ia lá apenas. A gente achava que nem dava conta de ir lá. Aí o enterro tinha aquela procissão cumprida, né? Sim, e juntava a gente de todo lado para ir fazer os enterros. Era muito bonito, ia calmo, o povo não iria chorando, acompanhando a urna. A meninada atrás acompanhava. A meninada atrás. Mas era aí, ia pouco menino, não ia muito, não. Os pais não gostavam que as crianças fossem. É. E era bom. Pois é, a senhora conheceu também o Major Olímpio Franco? Conheci muito. Conheci aí. Ele morava ali... Em frente onde era o hotel. Hotel São Gotardo, né? Ah, é a casa da dona Eponina, né? É, da dona Eponina, é. E ali morava o Major Olímpio e a mulher dele, a senhora conheceu também? A dona Elisa. A dona Elisa, né? É, conheci. Não tinham filhos, né? Não, não tinha, não. Eu lembro muito. E ele era muito respeitado na cidade. Muito, ixa. Tá doido. Nessa época, qualquer senhor era muito respeitado. É. É, não tinha... Pois é, mas também já tinha as divisões políticas, né? Ah, tinha. Tinha o PSD e o UDN, já tinha isso. Tinha. Só lembra disso, não? Lembro. Lembro quando fundou esse negócio aí, primeira vez, que era o PSDB, PS... PS... PSD... PSD... UDN e UDN. E UDN. UDN. A família da senhora era de qual partido? UDN. Era da UDN? É. Pois é, porque o Major Olímpio era do PSD. É. É do PSD, né? Mas meu pai não. Pois é, mas a senhora, a família da senhora, gosta de política, porque tem dois prefeitos na família, né? Um de Tiros, que é o São Marcondes, e outro de Rio Paranaíba. É, Rio Paranaíba. Como é que foi isso, o Marcondes virar político? Ele trabalhava na fazenda do... Sobre o Gicoto. Porque, naquela época, não tinha nada para fazer. Ele trabalhou muitos anos na fábrica de manteiga, que foi do baiano, franco. Depois, ele deu uma constipação muito grande, passou muito mal. Meu pai não deixou de trabalhar assim mais, não. E, rapaz, né? Já estava rapazinho. Aí, o Virgílio Couto levou ele para trabalhar para ir lá na fazenda. E ele ficou lá até muito tempo, sabe? Depois, da fazenda do Virgílio Couto, ele começou a frequentar tiros, eram realzinhos, muito pequenininhos, mas ele começou a frequentar lá e ficou conhecendo a família do Bom Tempo. E lá ele casou com a Maria, filha do... Não sei como é que a família do Bom Tempo. Família do Bom Tempo, né? Família do Bom Tempo. Que é uma família tradicional na política ali, né? É, muito. E aí ele se tornou prefeito três vezes em tiros. Foi. Três mandatos. Três mandatos. Pois é, e o outro foi para a Ripa Arnaíba? É o Nadinho? É o Nadinho. É o Aguinaldo Nicodemos da Silva o nome dele. E virou prefeito em Ripa Arnaíba. Sim, Ripa Arnaíba. Mas, se falava, você conhecia o Nadinho. Sim. Foi prefeito. E aí, como é que se explica isso? Ele virou prefeito lá, se tornou prefeito? O Simbal Boaventura é que arrumou ele para ele ser eleito lá no Ripa Arnaíba. Porque o Simbal já era político e tinha muita influência. Era o Rondon Pacheco e o Simbal Boaventura. Pois é, e aqui em São Gotar? A senhora conheceu esses políticos, tipo Antônio Biel? Antônio Biel demais. O pai da senhora era chegado no Antônio Biel? Como é que era? Não? Gostava mais, era dos Ladeira? Era. Porque era o DN, né? Era. Era dos Ladeira. Porque o doutor, não era o doutor Erival, não. Era o pai dele, os meninos de Ladeira. Era amigo do meu pai. E esse povo, tudo assim, era muito amigo. Pois é, e morava tudo pertinho ali naquela rua Bento Ferreira. Na época, só lembra o nome da rua na época, da senhora, menina? Não tinha nome, assim, não. Não lembro, não. Não lembro o nome. Eles falavam como? Rua ou o quê? A rua do fulano. É, né? E dava o nome. Dava o nome da pessoa mais importante que morava naquela rua. Todo mundo sabia onde era. Ali, por exemplo, onde é Bento Ferreira, você falava o quê? A rua do Sol Bento. A rua do Sol Bento. É. Então, porque a rua do Sol Bento é essa de cá, onde ele morava. Não, a casa dele era no fundo ali, mas o portão saía... Saía para lá. Igual da Elza ali, ó. Saía para essa rua de cá. Ah, é? É. A rua do Sol Bento. É, a rua do Sol Bento. Ele era muito respeitado. Muito, muito. Como é que era o Tchê? Ele disse que ele era baixinho, assim... Baixinho, magrinho. Muito simpático, assim, muito educado. Cumprimentava as pessoas. Muita educação. Era um prefeito mesmo. Era. E eu até nem sei como ele veio por aqui. Antes do Bento, tinha o Tunico Fanteboa, né? Que foi o prefeito. Ele era vizinho do meu avô de Porta. Ali onde é o escritório do Leônidas, era a casa dele. Do Tunico Fanteboa? Do Tunico Fanteboa. É. Eu tinha uma filha, até pouco tempo, ela morava lá em Belo Horizonte, até pouco tempo. Ela mandou falar comigo, que queria me ver. Gostava muito da gente, sabe? É a Hélia. E a outra, não sei como é que ela chamou. Só conheceu também o coronel Frederico Coelho? Não cheguei a conhecê-lo. Não, não lembro demais. Falavam demais nele e tudo, mas eu não cheguei a conhecê-lo. Ah, é porque o coronel Frederico, ele esteve aqui, mais ou menos, em 1915. Pois é. A senhora é de 1920, então já tinha saído, né? Não, ele estava aqui ainda. Ele morava ali atrás, onde é o grupo. Afonso Pena. Ele tinha uma casinha lá com as janelinhas de madeira. Então, a senhora chegou a ver isso, né? É, cheguei a ver. Eu só não lembro dele. Mas conheci e sabia muito bem. Quando a minha irmã casou com o Merico, eles moravam ali, onde é? O que é? O que é que tem ali? A frutaria do Marcinho, para cima da frutaria, tinha uma casa comprida, lá uma casa com janela de madeira ainda. Lá era da dona Flor, vó do Merico. Ah, dona Flor, do Merico, ladeira. E ela era viúva. Então, ela chamou o Merico para morar com ela. Para ficar lá na casa dela. O Merico adoeceu, foi para Belo Horizonte fazer tratamento, e por lá ele ficou muito tempo. E minha irmã ficava lá cuidando da dona Flor. A senhora conheceu muita gente. Do começo da nossa história, dona França, só conheceu a dona França? Como é que é a dona França? Bonitinha, dejeitadinha. Ela é parente, avó, não sei, do prefeito Joaquim Ferreira Prados? É. É isso mesmo? É. Mãe, ela é bisavó do Zé Franco, do doutor Zé Franco. Ah, certo. Ela é avó da dona Maria Franco? É, é, dona Maria Franco. Não, era mãe. Mãe da dona Maria Franco. Dona França, ela morava ali? Na esquina, ali, para baixo, onde era a loja do Tinho, ali na esquina, para baixo. Ela morava ali, pertinho da minha avó. Da minha... Nem sei como se chamava. Dona França, não é? Da dona Guilmar, não. Não é a dona Guilmar, não. É ela. O quê? Não esqueci como se chamava. Ó, mas tem muito nome que a gente esquemava. A senhora lembra muita coisa, né? Muito. Tem muita coisa para falar para nós. Essa entrevista aqui está, ela vai ter que fazer mais. Nossa senhora. Estou sabendo. Agora, a senhora deve ter muitos segredos. Inclusive, a senhora pôde ensinar para o nosso público como é que faz para chegar na idade da senhora, 96 anos, com a cabeça tão lúcida. A senhora... É impressionante as coisas que a senhora lembra, que a senhora conta. A senhora tem algum segredo de alimentação, de rotina, de vida? Como é que é isso? Eu, desde sete anos, eu já fazia comida, porque fulgão de lenha. Minha mãe pôde um cachote e tinha as panelas de ferro muito pesadas, né? Na chapa. E me ensinava a cozinhar. Então, a gente comia. Era verdura plantada no quintal. Era o porco criado no quintal. A carne criada no chiqueiro, no fundo do quintal. Aí dentro do raial ainda. Era assim, era o frango, era tudo dentro de casa, lá do nosso quintal. Então, nós fomos criados com verduras, sem agrotóxico, sem nada. Naquela época não tinha, né? Tal de agrotóxico. Porque hoje qualquer verdura te faz mal. Mas naquela época não. Nós comíamos muita verdura. Muito mesmo. A horta que a minha mãe plantava lá era uma... Por exemplo, as verduras na época eram diferentes de hoje. Não tinha, por exemplo, cenoura ou não tinha? Não tinha, não. Era batata doce, mandioca, e couve, alface, almeirão. Esses trinhos, assim. É, eles falam que não tinha, mas tinha, né? Só falou almeirão, couve. Couve, alface, tomate. Minha mãe plantava tomate verde na cerca da horta. É coisa assim que a terra dava mesmo. Dava abóbora. É, abóbora, moranga, esse trem, chuchu. E tinha muita fruta também, né, Dô Maria? Um forturão danado, não tinha? Ih, demais. Muito mesmo. Dô Maria, não tinha bicho nas mangas, não tinha? Nem nas mangas, nem fruta nenhuma. Você podia comer as frutas tranquilo, que não tinha perigo. Não tinha. Podia pegar a manga e morder assim. Podia morder sem medo. Hoje em dia vai no mesmo. Era bom demais a vida antiga, viu? Hoje em dia a gente vive, mas que é bom, assim, igual a gente foi criado, né? Eu tenho dó dessas criações, dessas crianças novas que vêm agora, viu? É, mas por que só tem dó? Sabe por quê? Meu pai falava assim, minha filha, você vai ver coisa que eu nunca vi. Vocês vão ver. De fato, hoje a gente está vendo umas coisas que meu pai nunca viu. E minha mãe. É assim. Pois é, mas dá um recadinho aqui para o nosso jovem hoje. Como a gente viver uma vida bacana, assim, com saúde? Meu Deus, mas nem sei. Não tinha extravagância nenhuma. Porque hoje os jovens bebem. Não tinha bebida naquela época. Mas o povo não tomava uma cachaçinha, não? A cachaçinha pura, né? Mas era um pouquinho, ninguém ficava, alguém que ficava tonto, assim. Não tinha essa ponteira toda, não? Não, não. Muito raro, você podia, raramente você via um tonto. É. Ia falar que fulano bebeu demais. Mas era tudo assim, era só um rebatezinho e já estava bom demais. Mas o rebite estava tonto no dia. É. Eu chegava lá perto da mãe de criação dele e falava assim, você vai me dar um dinheiro, eu preciso de um dinheiro. Ela falava assim, eu não tenho. Tem, só tem que me dar. E ela já sabia que era para beber, né? Ela pegava o dinheiro e punha lá no chão para ele. Pelo que ela estava no chão. Ela não dava na mão dele, não. Porque ela não queria que ele bebesse. Mas não contrariava ele também, não? É. Eles falam, não sei não, que ela tinha uma imagem muito bonita de nosso senhor. Tinha até um altar, um... Como é que chama? Um lugar, um oratório, né? Que eles falavam antigamente, para pôr a imagem, Jesus crucificado. Era bonito mesmo. Eles diziam assim, que o rebite pôs fogo nele lá, que ele queimou. Eu tenho cinza dele até hoje. Um pouquinho da cinza dele. Me deram quando distribuí os cinza. Mas ele era uma pessoa muito querida, né? O rebite pessoal, gostava dele, né? Gostava. Mas, quando ele estava tonto, ele era terrível. É. Aí ele fazia as coisas. Nossa senhora, ele fazia as coisas. Aí, quando a polícia corria com ele, eu ia lá para a casa do meu sogro. Ficava lá. Ficava lá. Porque a dona Elvira, minha sogra, o pai da dona Elvira, era filho da mulher que criou ele. O rebite, quando ele era novinho, ele ficou sem a mãe. Então, ela que criou ele, sabe? Não sei se como é que ia chamar. Então, ele foi criado como irmãos. Então, ele corria para lá. Chegava lá e trabalhava, só vendo. Ajudava o senhor a mexer com rosa, com essas coisas assim, tudo. Tratar de porco, qualquer coisa. E ele dava conta. Enquanto ele estava lá, o tempo que ele estava lá, ele não bebia nem nada. Ele ficava lá escondido da polícia. Aí, quando ele sentia que podia ir embora, ele vinha. E a pedra aqui, lá na fazenda. Lá no Chorão. É? É. Eita, o rebite. Pois é, dona Maria. Mas, então, nós vamos agradecer à senhora essa prosa e nós vamos voltar a conversar mais. Porque a senhora tem muita coisa para falar para nós, não é? Muito obrigado. De nada. Se gostou da minha entrevista, o Paulo Otávio, que eu recebo com todo prazer. Viu? Foi muito bom. Tchau. 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 Tchau.